Fala galera, beleza? Impérios aqui pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo e galera seguinte, antes de mais nada eu gostaria de pedir a ajuda de todos vocês com likezinho neste vídeo que é muito importante para o incentivo de continuação de fabricação de conteúdos como este, beleza? E caso você seja novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever também para ficar ligado no universo de Diablo com a gente, belezinha? Galera, antes de eu dar início a este vídeo, eu gostaria de pedir um outro favorzinho para vocês, se for possível e não for incomodar muito vocês e não tomar muito tempo, se vocês puderem dar uma passadinha nos meus vídeos de Outlast e me ajudar com likezinho, é assim, eu sei que nem todos vocês gostam deste tipo de jogo ou que vocês aqui só gostam de acompanhar o Diablo no canal, mas é que realmente eu preciso muito da ajuda de vocês com estes likes nesses vídeos, é de extrema importância para mim para tentar poder atingir um novo público, beleza? Então, eu estou pedindo de coração, se for possível de vocês estarem me ajudando, só vocês entrarem no início da página do canal, tem a playlist logo abaixo da playlist do Diablo, se não me engano acima dela, a playlist do Outlast, não demora nem um segundinho, se você puder me ajudar com este like, é de grande ajuda. Beleza? Então agora chega de enrolação, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as novidades que vai estar chegando para a gente no patch 2.6 do Diablo Ripper of Souls. Galera, seguinte, eu vou deixar bem esclarecido aqui para vocês em questão de algumas perguntas, tá? A respeito disso daqui, que por quê? Primeiro deixa eu acender a luz aqui que eu estava esquecendo, dá uma festinha aqui, pronto, pronto, é seguinte, todo o conteúdo do patch 2.6 vai ser gratuito para você, porém, você não vai conseguir ter o necromante se você não comprar, beleza? O necromante em si você tem que comprar com dinheiro, o restante do patch, todo o restante do conteúdo que você vai ter é totalmente gratuito. Então a gente vai conferir aqui, tirando a parte do necromante, tudo que vai vir para a gente como forma gratuita no patch 2.6, beleza? Então vamos lá, vamos olhar aqui o que é de novo, patch 2.6, o que a gente vai receber para a gente nesse patch? Vai estar apresentando para a gente os novos monstros, né, que está como placeholder description of new monsters, vamos receber a novo tipo de fenda, que é a fenda de desafio, que vai estar com placeholder também E vamos ter a parte de explore, que vai ser novas áreas, que provavelmente vai estar contando um pouquinho mais da lore, da parte do necromante e do início dos primeiros nefalens a serem nascidos A aparecerem, pisar no sol sagrado do santuário e por aí vai, tá? Então todo esse conteúdo do patch 2.6 vai ser gratuito, vai conter novos lendários, novos poderes de itens lendários que não tem ainda, tá? Novos monstros, dentro dos novos monstros vamos ter também um novo tipo de boss, que é esse da imagem que vocês estão vendo aqui, tá? Ele vai, não onde ele vai estar mesmo, ele vai estar situado no Temple of the Firstborn, que é o templo do primeiro nascido, que no caso eu acredito que seja o nefalem que trouxe o equilíbrio Eu acredito que seja um pouquinho mais também da lore do necromante, tá? A gente vai encontrar algumas coisas por lá E este é o patch 2.6 em si que a gente vai estar recebendo pra gente aí mais ou menos no fim da décima temporada e o início da décima primeira temporada Uma outra coisa que a gente vai estar recebendo também junto com o patch 2.6, pessoal, é a décima primeira temporada, ok? Aqui nós já temos todas as conquistas que nós vamos precisar, no caso as proezas memoráveis que vamos estar precisando pra completar toda aquela jornada de temporada, ok? Vamos ter também mais duas transmogificações de temporada, que novamente é a calça e a bota pra quem não tem ainda E vamos estar recebendo mais um set completo pros personagens, que vai ser o Demon Hunter com Essência Profana O Bárbaro com o set de Hermos O Arcanista com o set de Tauracha O Witch Doctor com Dente Infernal Monk com o set da Tempestade Cruzado com o set de Roland E temos aqui mais um easter egg, não easter egg, né? Mais uma informação que praticamente nos deixa claro que o Necromante vai estar chegando na décima primeira temporada É que o set de Osso vai ser o set que vai ser adquirido quando você finalizar os quatro primeiros capítulos da temporada, tá? Fora isso, o que a gente vai estar ganhando também? Uma nova moldura de porta-retrato que você, se você acompanha aqui no canal Essa daqui é do Reino da Condessa, tá? Você, da Câmara do Tesouro Então você já deve ter visto esse porta-retrato aqui Inclusive você sabe que vai ter mais quatro portas-retratos Não, mais quatro, não, mais três Tá? O da décima temporada, que foi a Pedra Negra das Almas O Reino da Condessa O Reino do Tesouro É esse daqui da décima primeira Vamos ter um do Paraíso Celestial, que se eu não me engano A temática dele é voltada pro Impérios E vamos ter mais dois Eu acredito que as temporadas vão durar até a décima quinta temporada, pessoal Só que por enquanto eu não vou dar muita informação sobre isso Porque eu tô dando uma estudada ainda, tá? Eu tô especulando algumas coisas pra eu poder dar uma coisa concreta pra você Mas eu acredito sim que nós vamos ter um fim de temporada E vai ser na décima quinta que vai chegar a implementar um novo método de jogo dentro do Diablo Ainda não sabemos o que é Não posso dizer pra vocês, é apenas especulações Por conta da quantidade de porta-retrato, né? De moldura de retrato Que vazou lá no patch 2.5 Num site russo que eu trouxe pra vocês Tanto no blog como aqui em vídeo Beleza? E fora isso, vamos estar recebendo também Um novo patch Que é um dragão Que eu acredito que esse dragãozinho Ele tem a ver um pouco com o World of Warcraft Da expansão Mist of Pandaria Tá? Então Assim, é uma especulação Não sei se tem muito a ver Tá? Mas tem uma montaria no Mist of Pandaria Que lembra muito esse dragãozinho aqui Tranquilo? Então galera, este é o conteúdo do patch 2.6 Que vocês vão estar recebendo Eu acredito que a gente deve estar adquirindo esse conteúdo aqui No caso, adquirindo assim Recebendo gratuitamente a parte do 2.6 Mais a décima primeira temporada Lá pro finalzinho de agosto Mais ou menos ali Assim Finalzinho de julho E meio de agosto Entre essas duas datas Já vai estar disponível pra gente O 2.6 E também Acredito que vai estar liberado pra gente A aquisição do pack do necromante Tá? A ascensão do necromante aí Que todo mundo tá querendo Belezinha? Então galera O Manu Imp vai ficando por aqui Não deixe de se inscrever no canal Pra você ficar ligado no universo do diabo Ok? Mais uma vez Por favor Não esqueça de deixar o seu like Aqui no vídeo Se você passou por aqui É de extrema importância isso Pra me incentivar E me ajudar A poder Realizar mais esse tipo de conteúdo Pra vocês, ok? E vamos aguardar aí Que agora só falta O valor do pack Eu tô chutando Nas lives aí Que eu tô falando com a galera No blog Que eu tô postando Do Paraíso Celestial Lá no grupo do Paraíso Celestial Se você também quiser participar Tá na descrição deste vídeo Ok? Não deixe de seguir As redes sociais Instagram Twitter Facebook Página no Facebook Grupo no Facebook Ok? O valor Eu acredito Que será Entre R$34,90 A R$49,90 Ok? É uma especulação Não ao certo ainda Se vai ser isso Mas eu acredito Que não vai passar Não Eu tô chutando Muito sério 90% de chance De não passar De R$40 Ok? Então É isso que a gente Vai estar recebendo O patch 2.6 E décima primeira temporada Esses dois São gratuitos E o pack do Necromante Você vai ter que adquirir Ok? Então Fica ligado aí Que logo mais A gente deve estar recebendo A pré-venda Do pack do Necromante Que vai estar passando também A gente vai estar adquirindo Ao comprar Uma asa Um pendão Um patch novo Dois slots de baú Dois slots de personagem Ok? Então Agora é só aguardar Belezinha? Então galera Muito obrigado Pela audiência De todos vocês A gente se vê Num próximo vídeo E não se esqueça Por favor De deixar o seu like Aqui no vídeo Belezinha? Um grande abraço Mano imp Valeu Tchau 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 E fui Cara Eu estou muito ansioso Por esse pack Cara Meu Deus Bom galera O vídeo chegou ao fim Mas você pode acompanhar Outros conteúdos Aqui no canal Clicando nos quadradinhos Que vai aparecer aí Para você Mas antes disso Não deixe de deixar Aquele seu like Neste vídeo Que ajuda pra caramba No feedback positivo De todo o trabalho Que a gente vem realizando Belezinha? Gostaria de lembrar A todos vocês Que agora a gente tem Um apoia-se Com um projeto Chamado Paraíso Celestial Caso você fica curioso E queira saber O que é esse projeto O link está na descrição Do vídeo Belezinha? O Mano imp Vai ficando por aqui Um grande abraço E a gente se vê Num próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau E fui